Nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Celio Caixeta. Eu sou Celio Caixeta, julgados os registros, graças a Deus a gente passou essa etapa. Agora a gente vai começar a fazer as atividades preventivas, né? Quem chega lá e vota no dia da eleição acha que é só colocar a urna lá, mas são várias atividades que o cartório realiza pra que a gente consiga esse sucesso todo, né? Que a justiça eleitoral conquistou, né? Tanto de confiabilidade quanto de rapidez e celeridade, né? Então é isso, a sugestão nossa do dia, de boa prática, envia um ofício pras agências bancárias pra evitar um erro muito comum na prestação de contas. O que que acontece? O candidato vai lá no caixa pagar um boleto, né? E é muito normal nos bancos ele fazer o saque pra depois compensar pagar o boleto, né? Isso tá totalmente errado porque quando o banco faz isso, a gente perde o lastro. É como se o candidato tivesse feito o saque da conta bancária dele. Isso é proibido, tá? Todas as transações dos candidatos ou tem que ser por cheque ou por transferência bancária ou por compensação, né? Então isso aqui a gente mandou pra todos os bancos pra orientar os caixas, pra não sacar o dinheiro. Qualquer boleto que o candidato vá pagar lá diretamente no banco, ele tem que ser compensado diretamente, debitado diretamente na conta deles, tá? O modelo desse ofício vai estar na descrição do vídeo. E eu quero ainda fazer um ofício circular com as principais erros nas prestações de contas pra gente encaminhar pros contadores, beleza? Um grande abraço.